Esconde, esconde! Se você gosta de brincar de esconde, esconde, já comenta aí, deixa um like! Oi pessoal, aqui é o Rafa! E aqui é a Mandy! Nós estamos aqui para te convidar para o nosso show! Uau! O Rafa e a Mandy estarão no teatro! Isso mesmo, nós estaremos no Teatro Moca! Todos os domingos de julho, ó! Anota aí! 7, 14, 21 e 28 de julho! Isso mesmo, às 3 horas da tarde! E você é nosso convidado, vai ser um teatro muito legal! É isso mesmo, vai ter bruxa, vai ter lobo, nós vamos passear pelas nossas histórias mais divertidas! Vai ser uma aventura incrível! Então compra agora o seu ingresso! Escolha o melhor lugar! Te esperamos no teatro! Vai, compra agora! Vai, compra! Oi pessoal, eu sou o Rafa! E eu sou a Mandy! E hoje nós estamos aqui na Bem Marte Brinquedos, junto com o Bem Martinho! Vamos brincar de... Esconde, esconde! Se você gosta de brincar de esconde, esconde, já comenta aí e deixa um like! É isso aí, ó! A gente vai se esconder e o Bem Martinho vai procurar! É isso mesmo, Bem Martinho! Eu quero só ver se você sabe aonde o Rafa e a Mandy vai se esconder! Eu duvido que ele vai me encontrar! Eu vou achar um esconderijo maravilhoso, Rafa! Eu também! Bem Martinho, então você vai contar até 10 e a gente vai se esconder! Então, Paulinho! Não pode olhar, hein, Bem Martinho! Valendo! Vamos lá! E aí, eu preciso achar um esconderijo muito bom! Já sei! Eu vou lá em cima! E aí, eu vou lá em cima! O Bem Martinho nunca vai me encontrar aqui! Aqui em cima ele nunca vai me encontrar! Achei o melhor esconderijo do mundo! Aqui ele não vai me achar! Oi, pessoal! Aqui é o Rafa! E aqui é a Mandy! Nós queremos te convidar para o nosso show! Uau! Vai ter show do Rafa da Mandy! Vamos! No Teatro Moca! No Moca Plaza Shopping! É isso mesmo! Vai ser todos os domingos de julho! Às 3 horas da tarde! Nas melhores férias do mundo! Yes! Mandy! Esperamos vocês! O que eles têm que fazer para ver a gente de pertinho? É muito fácil! Compre agora o seu ingresso! É só clicar aí e comprar! Garanta agora o seu lugar! Vamos tirar uma foto juntos, hein? Yes! Aqui ele não vai me achar! Pessoal! Ele está bem ali! Ele nem me viu! Ele não vai me achar! Ah, Bermardinho! Você me encontrou! Yes! Você é muito bom, hein? Eu achei que você nunca ia me encontrar! Porque ele vai dar ótimo! Cadê o Rafa? Ah, Bermardinho! Ah, Bermardinho! Você é muito bom, viu? Para brincar de esconde-esconde! Toca aí! Oi, pessoal! Aqui é o Rafa! E aqui é a Mandy! Nós estamos aqui para te convidar para o nosso show! Uau! O Rafa e a Mandy estarão no teatro! Isso mesmo! Nós estaremos no Teatro Moca! Todos os domingos de julho! Ó, anota aí! 7, 14, 21 e 28 de julho! Isso mesmo! Às 3 horas da tarde! E você é nosso convidado! Vai ser um teatro muito legal! É isso mesmo! Vai ter bruxa! Vai ter lobo! Nós vamos passear pelas nossas histórias mais divertidas! Vai ser uma aventura incrível! Então compra agora o seu ingresso! Escolha o melhor lugar! Te esperamos no teatro! Ah, vai! Compra agora! Vai! Compra! Toca aí! Gente, o Bem Martinho foi muito rápido! Ele é muito bom no esconde-esconde, Rafa! É verdade! Ele encontrou o Rafa e a Mandy! Encontrou a Mandy! É verdade! Olha só que legal! Se você também gosta de brincar de esconde-esconde, já se inscreve no canal e manda esse vídeo para um amigo teu! Não esquece um super like, hein? Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Eu vou até brincar com você, Bem Martinho! Eu também!